Cheguei galera! E aí amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com mais um jogo chamado Holocauste Tycho 3 Complete Edition, cara! Nós vamos jogar hoje um simulador de parques, eu acho que é isso que o jogo se propõe a nos mostrar, beleza? Eu quero agradecer a equipe de marketing do jogo que me cedeu o jogo gratuitamente, beleza galera? Cara, é o seguinte, esse jogo aqui foi cedido para mim baixar pela Steam, onde custa 30 e poucos reais, mas na Epic Games ele está de graça, tá? Caso você goste do jogo, pode baixar lá pela Epic Games ou então sinta-se à vontade em comprar na Steam. O jogo só vem em inglês e infelizmente não tem para português a tradução, mas você pode baixar um pack de tradução para o jogo que funciona perfeitamente. Você encontra no Google mesmo rapidamente, como eu fiz aqui, meu está totalmente em português e nós vamos conferir dessa forma. Vou entrar aqui, jogar e tem aqui alguns modos, eu vou obviamente aqui no modo carreira e aqui vem a diferença desse Complete Edition. Ele acompanha duas DLC, que é esse Soaked e Wild, beleza? Nós vamos jogar aqui o pacote base mesmo, que é esse aqui, olha, Holocauste Tycho 3 e vamos conferir como é que vai ser. E beleza galera, esqueci de dizer para vocês que o jogo está sem música porque eu retirei o direito dos autorais, então vai ficar assim sem música, tá? Então começamos aqui, temos o objetivo, colina, vanila, certo galera, nós vamos começar como um aprendiz, é claro, né? Um cara de negócio aqui, empreendedor ainda está travado, como vocês podem ver aqui e o magnata, que é o nível mais alto, está aqui. E aqui está o nosso parque, pessoal. Olha, já tem até algumas pessoas, deixa eu tentar virar aqui, olha, você aproximando, você tem o efeito das pessoas aí, as vozes e tal, o barulho todo, as máquinas. Se você distanciar um pouco, esse barulho vai sumindo. Tá, bora ver aqui como é que eu faço para a gente começar algo legal. O nosso parque está bem pobre, como vocês podem ver aqui, olha, aqui tem uma montanha-russa. Eu acho que para começar nós devemos, é claro, né, colocar mais brinquedos nesse parque aqui. Temos a parte central, aqui em brinquedos, eu acho que nós podemos escolher algum tipo aqui, olha, tem montanha-russa, brinquedos juniores, brinquedos emocionantes, brinquedos aquáticos, tranquilo, acho que emocionantes, hein. Legal, olha, cadeira voadora, opa, eu já andei isso aqui, hein, eu já andei, isso aqui é muito tenso, velho. Olha, ele custa 500 dólares, beleza, mas acho que dá para a gente criar sim. Deixa eu ver como eu faria aqui, pessoal, eu não sei se eu colocaria aqui, olha, eu acho que aqui seria melhor porque, bora ver, eu vou colocar aqui, aqui vai estar o ponto, a entrada e aqui vai estar a saída. Legal, velho, nova atração, show de golfinhos, tá, tá bom. Agora que nós podemos criar o caminho, né, meu, porque olha, se você perceber, está fora aqui. Tá, aqui eu vou tentar fazer um caminho por aqui, galera, e talvez aí vocês achem loucura minha, mas eu acho que vai dar para entender. Bora lá continuar a nossa paradinha, viu. Vocês vão entender o porquê eu estou fazendo essa loucura aqui, ó. Pronto, pronto, para colocar por aqui, ó, e aqui e aqui. Aqui, beleza, acho que agora foi. Aí, cara, ficou legal. Então, galera, a entrada, ela vai ser por aqui, tá, porque eu fiz isso aqui, porque eu acho que é melhor para criar uma fila para esse brinquedo. Se eu deixasse a entrada aqui, a fila ia ficar tudo misturado com esse brinquedo aqui, ia ser uma confusão para carambas, tá, eu acho que assim fica melhor. Mas acho que nós devemos fazer a saída, né, sem a saída não tem como. Bora lá fazer a saída. Eu vou colocar por aqui. Então vai ser o seguinte, eles vão entrar por aqui, fazer a filinha, né. Entrou, brincou, sai por aqui, vem por aqui e vai embora. Eu espero que dê certo isso aqui, hein. Cara, eu espero que dê certo. Ah, então bora ver se deu certo isso daqui. Eu vou aqui, olha, abrir ou fechar, deixa eu ver. Ah, tem a opção aqui de fazer teste, mas eu vou abrir logo, vou confiar, viu. Bora ver, bora ver o público. Vou até aproximar mais aqui a câmera, olha. Bora, garoto. Aí, começando a entrar, o público tá feliz. Vai, garoto, vai. Vou acelerar mais aqui eles, olha. Lá vai a galera, lá vai a galera. Ó, tá chegando aqui, ó, o primeiro vermelhinho. Apagou, correu, beleza. Bora girar aqui. Tá vindo, olha o tanto de gente que tá vindo, véi. Vai ser um sucesso isso aqui. Carambas, meu. Quatro pessoas no brinquedo. Bora esperar lotar, que eu quero ver rodando esse daí. Aí, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Garoto. Legal. E pronto, cara. Deixa eu ver eles saindo agora. Pronto, terminou. Beleza. Tá lotado agora. Vem aqui, ó. Vê se deu certo. E aí? Olha como eles estão felizes. E o barulho, como fica? Top. Aí, cara, e tá lotado. Tá lotado, véi. Aí já é sucesso, garantido, meu. O que que falta aí em parque, meu? O que que nós devemos fazer em um parque? Bom, eu acho que não pode faltar. São algum local, né? Pra comer. Olha, hambúrgueres e sorvete. Nossa, sorvete principalmente, né? Eu vou fazer a instalação de refeição. Acho que aqui mesmo. Eu não vou enrolar muito, não. Vou colocar um aqui. Vou colocar um de hambúrguer. Aqui do ladinho. Pronto, assim a galera se identifica melhor na parte de querer comer algo. E, pessoal, vocês estão vendo isso daqui, ó. Vou mostrar aqui. Tentar mostrar pra vocês. Esse negócio é amarelo. São vômitos, cara. Isso aqui é vômitos, olha. Isso aqui é vômitos. Isso aqui é o nosso empregado aqui, ó. Beleza. Tá. O que que nós podemos fazer? Eu vou abrir a nossa loja de comida aqui. Vou deixar aberto. E vou abrir aqui o sorvete também. Beleza. Cara, o parque tá ficando muito imundo, velho. Olha o tanto de vômito. Precisamos contratar... Ah, deixa eu ver aqui. Onde é que eu contrato? Empregados. Beleza. Ó, temos zelador. Podemos contratar um zelador. Acho que seria muito bom. Podemos contratar aí um mecânico pra consertar os brinquedos. Espetor do parque. Mas aqui, nesse caso, eu vou... Eu vou contratar um zelador. Beleza. Já tem aquele aqui, olha. Zelador. Bora colocar aqui um. Tá ficando muito feio, velho. Isso aqui tá ficando feio demais. Tá louco. Deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que... É, tá limpando ali já de boa. Eu acho que o mecânico seria também interessante a gente colocar um, hein. Bora lá contratar. Eu vou colocar aqui. Aqui, eu vou soltar ele aqui, olha. Beleza. Eu acho que agora tá bom, hein. É, eu acho que aí vai dar conta. Olha como tá ficando, velho. Tá ficando tudo sujo. Vou colocar mais uma lanchonete aqui só de bebidas, olha. Acho que isso aqui é fundamental também. Acho que aí agora ficou legal completar essa parte de refeição. Cara, eu acho que agora seria interessante a gente criar outro brinquedo. Deixa eu ver aqui. Carrossel. Ah, carrossel não pode faltar, velho. Bora colocar ele aqui no meio ou tá perfeito? Aqui tá perfeito. Bora ver aqui onde é a entrada. É, vou colocar aqui. Os caras já entram aqui. E aqui eu não vou enrolar muito, não. E a saída fica aqui. Pronto. É, bora abrir. Pronto. Funcionando. Deixa a galera aí, a molecada. Daqui a pouco eu vou começar a entrar. Olha, o parque de diversão aqui, olha. O carrossel já tá... Ah, tá trabalhando, tá trabalhando aqui. Os caras tão trabalhando. Tá vindo mais gente. Aí tá ficando mais complicado agora. Eita caramba. Daqui a pouco eu coloco mais o zelador aí pra ajudar o pessoal. Você ganhou um prêmio em parque mais limpo. Very good. Perfeito. Bora colocar aqui, olha. Um brinquedinho agora. Olha, cara. Tem outros aqui, olha. Braço robótico. Bora colocar aqui. Ahn... Entrada. Vou colocar a entrada aqui. E a saída eu vou colocar... Por aqui. E... E aqui. Tá. Pode ser isso aqui. Isso é a entrada mesmo. Tá ótimo. E a saída... Não sei se daqui também. Bora ver aqui. Se vai dar bom isso. Bora ver. Pronto. Tá funcionando. Braço robótico, meu. Nova atração. Bora ver como é que vai. Ó. Bora ver. Os primeiros. Olha os primeiros. Aí, garoto. Tá funcionando de boa já. Sabe que eu tô sentindo falta aqui no parque, galera, de colocar uns animais. Eu acho que seria interessante. Colocar, meu. Então, bora ver aqui onde eu coloco. Deixa eu ver onde é que ficaria legal. Bora colocar aqui, então. Criar um espaço razoável. Pronto. Comprar animais. E aí? Olha, parque mais seguro. Prêmio. Cadê? Hipopótamo. Olha, tem leopardo aqui. Ah, só que ele precisa de cerca de corrente pra poder ficar, né? Ah, cerca de madeira nós podemos colocar um camelo, por exemplo. E aí tem macho. Fêmea. Vou colocar esse aqui. Colocar um aqui. Básico mesmo. Pra atrair a galera. Olha aí. Hahaha. Eu vou colocar um... De raro aqui, olha. Bora ver como é que fica. Um branco. Aí. Pronto. Aí eu coloquei um bebê sem querer. Mas ficou legal, pô. Ficou legal. Eita, meu. Os caras tão consertando, quebrando tudo aí. Olha aí. Tá por fora, véi. Tá muito bom isso aqui. Olha, tá pedindo um abrigo aqui pro meu... Pro meu dino. Ah, pro meu dino. Ia falar dino. Meu Deus. Pros meus camelos aqui. Pros meus animais. Abrigos. E aqui temos alguns, olha. O abrigo. Caramba, véi. Mas é muito grande. Eu não vou conseguir colocar aqui, véi. Será que eu consigo expandir mais isso? Ó. Dá pra expandir. Quebrar aqui também. Isso aqui. Bora lá expandir agora. Bora expandir. Eu acho que agora vai, hein. Pronto. Abrigo. Aí, agora deu. Pronto. Boa. O gelador está precisando se demitir. Meu Deus do céu. Tá ficando tudo... Tudo muito complicado. Tá difícil a situação. Mas aí, ó. Conseguimos. Agora, ó. Aí, garoto. Olha, o cara aí já tá trabalhando. Os camelos já estão mais confortáveis. Aí, olha. Tem até lá dentro lá o bebezinho, olha. Legal. Perfeito. Espero que tenha curtido. Falou, valeu e tchau.